É isso aí galera, sejam bem vindos de novo a fase B do dia 6 da live de Dungeons & Dragons Pra vocês, Tales of Doom, e nós estávamos parados exatamente aqui, né? Por incrível que pareça, alguns kobolds acabaram de nos enganar feio aqui Melhor dizer assim pra não dizer outra coisa E agora nós temos uma decisão a tomar Ou a gente vai atrás dos kobolds que entraram dentro desse buraco Ou a gente abre essa porta E é isso aí, o que vocês acham? Falar que não tem ninguém assistindo, porque tem 5 o cara, 4 é nóis 5 é nóis, né? 4, não tô vendo porque senão a live cai A net cai Também não tô vendo as pessoas assistindo aí, dois guerreiros O Verte também tá não Tô não, tô não Vixe, tão bem Quem tá assistindo levanta a mão Tão bem Vai que cola E aí galera Tá, eu vou falar em off e depois eu vou começar a discutir em off Eu acho que é isso em off Se a gente vai pela porta Fica a fragilidade das costas Onde ali a gente tem certeza que tem monstro Não, cara, não Não tem monstro ali, cara É Não tem monstro ali, cara É que assim, ó Eu acho mais fácil lutar aqui do que lutar lá embaixo Cara, tipo Foi um As cordas A gente derrubou as cordas Caiu ácido lá Não houve um grito de dor Não houve nada Beleza? Os caras adentraram Os caras adentraram Você fez a persuasão lá Fez tudo Os caras adentraram no ouvido Eles tão avisando Preparando alguma coisa Sei lá Tô ouvindo com o exército Exército do Kobold Eu dei ótimos argumentos ali Eu terei convencido com o Koboldes ali Olha, velho Exército do Koboldes é motivo de medo Não houve um porquê Não houve um porquê Ó Primeiro Vazaram Primeiro Vamos colocar algumas coisas daí O Márcio sabe Talvez o Guinovacho O Paladino Eu prestei atenção no Márcio também E não houve nada, cara No meu teste de percepção A questão dos Kobolds É o seguinte, cara Vocês sabem que eles seguem Muitas vezes criaturas mais fortes do que ele O argumento, por exemplo Do mago Foi muito bom Mas também não passou De um blefe Por exemplo Os caras nem viram o mago Não viram Eles não sabem o que é Mas, por exemplo A bruxa Com o artefato na mão Se ela animou uma caveira Na frente dos Kobolds Os Kobolds já estão seguindo ela Terrenhamente Ou outra criatura Ou outra criatura Por exemplo O Kobolds segue muito Outros tipos de draconatos Outros criaturas Com descendência dracônica Epitiliana Pode ter algumas criaturas ali Com outro tipo de poder Lá que a bruxa que está ali É difícil afirmar Alguma coisa tem ali Naquele buraco Então, só que na hora E pode Vir atrás de vocês Ou não Mas quando eu olhei Lá embaixo Eu vi que O terreno estava ficando Um pouco mais Um ambiente um pouco mais úmido Como você disse E lá atrás O Marshall Ele Teve a sacada Poxa Aqui embaixo Deve ter água passando Que deve ser o acesso Da bruxa Ou a lógica do paladino É muito correta Sim A bruxa pode estar ali embaixo Ali é muito mais úmido Que aqui em cima Por exemplo O mago mesmo falou É, ela é uma bruxa do mar Ela vai querer ficar próximo da água Ali embaixo é muito mais próximo da água Ó, o que a gente pode fazer Tanto que a única porta aberta Que vocês acharam Foi a que está ali atrás Essa aqui mesmo Está trancada O que a gente pode É Para certificar As coisas que vocês conversaram No outro jogo As coisas que encaixam No jogo A gente podia colocar Eu posso colocar Uma armadilha de som Aqui nessa porta Bem alta Caso alguém abrir E ir lá para baixo Cara, você pode Tentar, por exemplo Travar melhor essa porta Você nem sabe Como ela está trancada Mas, por exemplo Você pode travar Da seu modo Não só a armadilha Você pode dificultar Abrir essa porta Tá, o que a gente vai fazer então? Com o próprio Tift Tools Ele pode complicar Mais a fechadura, não? Ah, você pega Por exemplo Tem esse monte de osso aí Deve ter um césar de pedra O cara pode cravar Embaixo da porta Cravar a fechadura Tipo Fazer algumas coisas Que prejudiquem Alguém que for Tentar abrir essa porta Vamos para o buraco então? Travar lá? Eu acho que é a melhor opção Vamos Eu volto para o mago E na frente Beleza Eu vou Tentar usar um Tift Tools Tanto para Travar Tentar travar mais a porta Quanto para botar Uma armadilha de som Aqui Vai rolar dois Dois? Define qual é o primeiro O primeiro Ele vai ser para Travar a porta E esse agora Para uma armadilha de som Beleza Por exemplo O cara tem que passar Uma dificuldade de 14 Para abrir a porta Para destravar ela E vai ter Que Ter muita percepção Para não ativar Sua armadilha Beleza Normalmente 20 Já é uma dificuldade Até para você Difícil Tem que ir de 14 Para cima No dado É especialista nisso Então sim Está bem Enquanto isso Eu vou Olhar aqui de novo Só para me certificar Eu quero ver Mais ou menos A altura Tipo se Posso pular tranquilo Vou sofrer dano Se não vou Estou com a armadura pesada Mas que eu não entendi O ventilador Está tocando O microfone Não Eu quero Eu quero Olhar Eu quero ter uma noção Da altura aqui Só isso Para ver se eu Posso simplesmente pular E descer lá Utilizando um atleta Cara Mais ou menos 30 feats É um tombo Que causará algum dano E só tem mais duas Duas cordas livres Correto? É Vocês não tinham Cortado ainda Mas vocês tem corda Vocês tem como descer Mas elas estão Meio corruídas É melhor pegar os ganchos Então Faz ali O agronegócio Ou desce Usar a corda de vocês Ou prender melhor A corda aqui em cima Para ficar mais Uma corda Eu derrubei A outra Levou um pouquinho De dano A terceira Está Entocada ainda Mas são cordas Mais finas Talvez Para o peso De vocês Uma corda Um pouco mais grossa Só aproveitar o gancho Ali Faz Pode ser Faz um negócio De novo Trava ali O Ladino O Ladino Faz a gambiarra Para a gente Eu preciso rolar Alguma coisa Para fazer Essas gambiarras Eu acho Deixa eu ver O que eu posso Fazer aqui Seria Surveval Isso? O que? Fazer essa gambiarra Aí Marra corda? Cara Bem pensado Antes tinha Use Hope Deixa eu ver Ou pode ser O Tif Tools Mesmo Você pode fazer Tif Tools Pode ser Survival Quem quiser É O meu Survivor Não é muito Bom Eu acho Que podia ser O Tif Tools É Suficiente A rolagem Para Fazer Vocês Prendem Ali Tal A corda Substituem Tranquilo Beleza Olha Eu acho Bom A gente descer Ao mesmo tempo Porque se descer Uma pessoa Ela pode ser focada Se tiver algo Esperando a gente Lá Ia ser pior Se a gente descer Ao mesmo tempo A gente vai ter Mais uma chance De reagir Eu acho Beleza Ou eu posso Tentar descer Em stealth Se descer Todo mundo Quem tiver Na porta Solta a gente É difícil Tentar descer Sem ser percebido Sendo que Cara Eu só tô Arrombando vocês Aqui Para depois copiar Voltar a posição Não Mas Como a porta Primeiro Tem uma trava Tem barulho Tem Whatever Acho que dá Para descer Todo mundo Sim Mas só tem Três cordas Cara Só tem Três ganchos Não Mas vocês Vocês têm Cara Algum Tools De vocês Aí Umas coisas Vocês ganharam Eu tenho certeza Absoluta Que tem grappling hook Eu tenho Para variar Se der Já tem Já é um quarto Já desce Fechou Já faz A SWAT Descendo É Mas é isso Que eu tava pensando Já é baixinho O Bárbaro gruda Ele daqui Desce na outra mão Vamos descer Então Beleza Pode descer Pode descer A gente Bora Beleza Atléticos Todo mundo Para Ninguém Estabanar Lá no fundo Ninguém torceu o pé Rola Rola para mim Que eu estou Estabilizando o rolo Eu rolei errado Acho Se eu falhar No Atléticos É muita sacanagem Né Eu tenho mais cinco No Atléticos Olha lá Eu tenho zero Eu também Só Vamos lá Não Desculpa Eu falei errado É Acrobatic Aí Esse aí eu já estou melhor É Acrobatic Do Atléticos Calma Espera aí Então eu vou rolar Acrobatic No caso Que eu tenho mais pontos O cara vai descer Segurando É melhor jogar O outro vai usar a habilidade Eu vou Descer No meu caso É melhor É melhor No meu caso É melhor Acrobatic Mas rola para mim É que eu desci Com as mãos Cara Vai descer Queimar na mão Mas vai descer Né Aí ó Que chile Ô louco Esse Já tá ruim Já O verter Desceu com a mão Assim É se eu cê acorda Pulo Foi Com o 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 Não Eu Conjurei Fairfau Mesmo Sem conhecer A magia Nunca Ter ouvido Falar Dela É Beleza Vocês Pulam Ali Na Caverna Eu não gostei Do barulho Já Não Pera aí Que eu vou Ter que arrumar A caverna Aqui Que ela já Tá Errada Aí sim Antes Se descarregar A minha Já tinha Carregado Mano Mano Sério Tipo Eu não sei Eu já tô Eu abro a janela Do Chrome E já aparece Não respondendo Sabe o que é isso? Tipo Tu inicia o programa E já aparece Não respondendo Eu vou dar Uma sugestão Formato Com o computador Dela Eu formato Semana passada Caralho Formato de novo Até dá certo Ah não Disforço Acho que não tinha Acontecido nada Começar um exorcismo Eu não vi Eu não vi nada Eu confesso Carregou e não vi nada Não Confesso Você só viu onde você tava Eu vi um corredor Mas não vi mais nada Que isso De boa Eu vi um corredor Também De boa Eu não estou vendo nada Porque não deve ter carregado Não Eu voltei no mapa anterior Exatamente isso aí Que eu tinha visto Uma planta do lado E um corredor Eu que assustei aqui É porque eu tenho outra visão aqui Que me atrapalhou O que é isso aqui? O O que é? Eita Isso aqui Um outro cobolde morto aí Vou dar Mas calma 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 Não vou fazer nada Parei Não dei Eu vou pedir Para todos vocês Usarem o seu Perceptor É Eu tenho um Perceptor Olha a merda Que deu quando rola Não é beleza Quer que eu roque o Severo? Rola aí cara Rola aí Eu acho que é um D20 mais 3 Você tá meio nervoso aí Porque não cara Essa bomba aqui Não dá né bicho Caralho Vamos trocar Eu rolo os dados Dos bichos Rola os meus dados Por favor Quanto foi aí? Quanto foi? 18 Você tá escutando a bruxa lá Conjurando já Cara o Vector A hora que desce Ele é o único Que não vai ser pego De surpresa É eu vou Conjurando de surpresa Porque eu não tô vendo nada Tô vendo nem mapa Que jeito que não Se acha aí querido Se acha aí que vai aparecer Não porque a net não coopera Aperta shift e clica Então arranha todo mundo pra onde está Não já tá Vocês estão no mato Segundo Eu já tá Vou dar um F5 aqui Eu tô vendo Eu tô vendo Não é nada Dá um zoom aqui Pra galera ver melhor O que que tá rolando Meu pai Da onde saiu esses bichos É cara Eu podia É isso aí Isso aqui tudo são kobolds É um golpe Então você não sabe o kobold que é Como você tá afirmando Que é um golpe É igual aos e-trails ou não? Não sei Não vai ser Deu certo aí Olha eu tô vendo Aqui tá normal Tô só me achando aqui Tô só esperando o meu vídeo É um mapa bem menor Quero o outro Não sei se é mais um 20 ou não me ama É Marcio Nós sabemos Cara a gente ficou sem lugar pra long rest agora né Aqui? Como? Tá fechando E aí já posso descer o sarrafo ou não? Beleza não Tô esperando os caras aí O Werther tá falando em silêncio Olha lá ó E a cara dele Vamos lá Werther Fala com nós Falei Beleza Cara Tem uma sala Não é isso? Eu tô me vendo aqui Tá o paladino Tá o lagino E tem Tem um parado na minha frente Que eu não tô vendo aqui ainda O que é isso que eu tô vendo? Na sua frente tem um Ah, tô vendo aqui Beleza Beleza Então tem Um, dois, três, quatro, cinco Cinco kobolds é isso? É Isso Beleza então Cinco? Eu vou fazer Eu tô cantando cinco Cinco e um meio É isso É assim É o que eu tô vendo Eles vão agir primeiro O Werther Beleza Eles não vão ter vantagem No ataque contra o Werther Pra ele ter visto os caras E aí vai rolar a iniciativa E aí vai rolar a iniciativa